Esse é um professor com um câncer bravíssimo, e recebeu a visita dessa igreja. Essa igreja é a classe dele, que é a nossa congregação. Nossa verdadeira igreja é aquela que canta na porta da nossa janela no dia da dificuldade. É a que nos consola no dia da aflição. É a que se solidariza com a gente na hora da dor. É a que ora conosco na hora da tribulação. É a que estende a mão na hora da nossa impotência. Essa é a nossa verdadeira igreja. Ela é feita de gente, só de gente. Ela não precisa de um tijolo, de uma pedra, de um saco de cimento, de nada, para ser erguida. Ela é erguida pela arquitetura da fraternidade solidária, prática, objetiva e consoladora. Você que está todo dia dizendo, ai, eu saí daquele lugar onde eu frequentava e agora, eu não tenho mais igreja. Não, não, abre os olhos. Você pode estar cercado de gente igreja, você que está preso, preso às convenções e às prisões mentais. Abre os seus olhos, você vai começar a encontrar gente igreja aonde quer que você vá. Gente igreja, gente amiga, você pode procurar aqui no campo de pesquisa do caiofabio.net A palavra igreja, ou a palavra comunhão, ou a palavra reunião, para você aprender o conceito do que seja uma verdadeira igreja. Que só é feita de gente, cuja argamassa, que une essas pedrinhas vivas, é apenas e tão somente e eternamente. Amor. Começa aqui para nós mais um papo de graça neste dia. Esse dia que o Senhor fez. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você.